E próximo ao distrito de Realeza, em Manhuaçu, a Polícia Rodoviária Federal registrou um acidente com duas vítimas com ferimentos graves. A BR-116 já foi liberada e as vítimas socorridas pelo SAMU sendo encaminhadas para o Hospital da Cidade. Essas são as informações que nós temos a princípio. Amanhã, Nicometes Felício, no Balanço Geral, atualiza as informações desse grave acidente na BR-116, próximo ao distrito de Realeza, em Manhuaçu.